Oi gente, no vídeo de hoje eu trago a vocês o passo a passo desse barrado lindo natalino, olha só quantas riquezas e detalhes nesse barrado, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso passo a passo vale muito a pena conferir, vamos lá para as medidas e para a montagem do nosso barrado e para o meu barrado eu vou utilizar aqui uma faixa de tecido, esse tecido é uma tricoline e ela está com 10 centímetros de altura e de largura ela tem a medida do meu pano de prato mais 2 centímetros aí sobrando em cada lateral que é para fazermos essa dobra aí e darmos acabamento vou estar utilizando também essa faixa aí de bordado bagunite tá e essa faixa aí gente ela está com 15 centímetros de altura e de largura ela tem a medida do meu pano de prato mais 1 centímetro aí sobrando em cada lateral que é para fazermos essa dobra aí e darmos o acabamento vou estar utilizando também gente outra faixinha aí de tricoline essa faixa está com 7 centímetros de altura e de largura ela tem a medida do meu pano de de prato mais 2 centímetros sobrando aí em cada lateral para fazermos essa dobra aí e darmos o acabamento vamos precisar também de dois passa-fitas e esses passa-fitas segue o mesmo esquema medida do pano de prato mais 2 centímetros aí sobrando em cada lateral vou estar utilizando também gente um bordado inglês esse bordado aí fininho e esse bordado inglês deve ter segue o mesmo esquema do nosso passa-fita deve ter a medida aí do nosso pano de prato mais dois centímetros aí sobrando em cada lateral e agora é eu pego meu pano de prato na parte de baixo onde vai ficar o meu barradinho dobra ao meio e eu vou dar um leve pique aí gente com a tesoura que é para sinalizar o meio do meu pano de prato e a mesma coisa depois eu faço com o meu barradinho minha faixa de tricoline eu dobro ao meio parte de baixo cuidado aí no sentido da estampa para não fazer esse pique aí no lado errado e vou dar um leve pique aí com a tesoura tá sinalizando aí o meio aí do meu barradinho e depois disso gente agora eu vou unir aí direito do meio do meu barrado na minha faixa de tricoline com o avesso do meu pano de prato nesse momento o meu pano de prato está com o avesso para cima e vou aí gente vou unindo aí meio com meio agora eu vou virando aí o meu pano de prato para vocês para ficar melhor aí para vocês verem gente a montagem e agora vou unindo aí gente meio com meio meio do barrado com meio do pano de prato agora eu vou fazer isso gente e vou alfinetando todo o meu barradinho no meu pano de prato vou acelerar um pouco o vídeo aí para não ficar cansativo mas vai dar aí para vocês entenderem direitinho que eu estou fazendo agora eu vou passando aí minhas presilhas essa lateral aí do meu barrado gente eu dobro aí entre a lateral aí do meu pano de prato agora eu dou uma pausa aí desacelero o vídeo e mostro para vocês gente olha eu faço essa dobra aí na lateral essa dobra ela ajuda bastante quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre faço assim pois facilita bastante gente na hora que nós formos virar aí o nosso barrado para o direito do nosso pano de prato então não deixa de fazer essa dobra aí não pois vai agilizar aí bastante seu trabalho e olha só fica assim gente olha olha como fica é só dobrar aí a lateral final do barrado tá e fica bem interessante olha só e feito isso agora já com o nosso barradinho já todo preso no nosso pano de prato já está todo alfinetado aí já passei as minhas presilhas agora eu vou para a máquina passar uma costura de meio centímetro nessa parte aí de baixo vamos para a máquina agora fazer para fazermos essa costura e se você ainda não é inscrito te convida a se inscrever aqui no nosso canal costura ever vem muita criatividade por aí e você não pode ficar de fora não bom então ok já costurei aqui a parte de baixo do meu barradinho vou tirando aqui gente as minhas presilhas e agora eu vou virar todo o meu barradinho para o direito do meu pano de prato como eu fiz a dobra olha só a facilidade tá como um vira facinho aí gente e agora eu vou aí dando uma leve organizada aqui no meu barradinho e agora é eu vou passar ferro vou passar todo o meu barradinho a ferro que é para sentar bem o meu barradinho no meu pano de prato e feito isso gente eu volto aqui para darmos continuidade vamos lá gente agora já passei todo o meu barradinho a ferro vamos trabalhar agora com a minha faixa de bordado natalino essas velas natalinas aí ficaram lindas gente vai dar um toque todo especial aí ao meu barrado gente eu faço dessa forma eu vou colocando aí é a minha faixa de bordado vagonite por baixo do meu barradinho gente pois ficou é um bordado bem grande com uma faixa bem grande então deu para eu fazer aí isso aí tá eu vou colocando aí gente por baixo do meu barradinho tá de forma que a borda do meu barradinho natalino fique renta aí ao desenho do meu bordado e vou pegando aí vou dobrando as laterais da minha faixinha aí de bordado vagonite vou dobrando e vou alfinetando gente e agora o trabalho é que é isso é você ir organizando e alfinetando e barrado ele ficou bem grande tá certo eu aproveitei bastante gente o tamanho aí é do meu pano de prato pois o meu pano de prato é bem grande tá então eu aproveitei bastante espaço aí fiz um barrado grande barrado bem diferente tá bem criativo e eu estou fazendo isso aí gente eu estou dobrando aí as laterais a câmera não pegou bem mas eu estou dobrando aí a lateral do meu bordado vagonite e estou aí passando as minhas presilhas e estou alfinetando tá certo gente e agora vou trabalhar com a minha faixa gente a minha faixa de chicoline a minha faixa de 7 centímetros gente e eu faço assim eu faço dessa forma eu sobreponho ela por cima do meu barrado de vagonite na minha faixa de vagonite e vou dobrando aí as laterais eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui embaixo agora eu pego aí olha só faço essa dobra aí gente olha na lateral eu dobro e alfineto tá gente vou aí olha só olha dobro a lateral aí da minha faixa de tricoline e vou alfinetando gente todo toda minha faixa de tricoline no meu pano de prato e vou organizando aí vou passando aí minhas presilhas presilhas tá com bastante cuidado para que não fique torto tá para que o meu barrado fique bem alinhadinho é nesse momento é bom ter bastante cuidado para que fique um trabalho bem feito né e vou dobrando aí vou alfinetando tá certo vou passando aí as minhas presilhas e agora sim gente agora sim eu vou trabalhar com os meus dois passa-fitas olha só gente gente e agora é eu vou sobrepondo aí meu passa meus dois passa-fita aí por cima da da minha faixa de tricoline eu pego dobra e a lateral do meu passa-fita e coloco ele por dentro gente por dentro do meu barradinho aí da minha faixa de tricoline aqui faço isso e vou é alfinetando gente vou alfinetando todo meu passa-fita no meu barradinho de uma acelerada aí no vídeo gente para não ficar cansativo mas está dando aí para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo alfineto bem tá certo e depois que eu fizer isso eu vou trabalhar com meu outro passa-fita vou repetir é o mesmo processo processo é o mesmo eu pego sobrepõe aí por cima da minha faixa de tricoline essa lateral aí eu dobro e coloco ela por dentro da minha faixa de tricoline vou fazendo isso gente e vou alfinetando eu repito o mesmo processo olha alfineto é todo meu passa-fita no meu barradinho aí gente e vou organizando vou passando as minhas presilhas então feito isso e agora vou trabalhar com o meu bordado inglês eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz é repetição gente mesmo processo que eu fiz com meu passa-fita dobra lateral coloco por dentro do meu barradinho e e vou alfinetando o processo é o mesmo vou alfinetando e vou organizando como eu já falei para vocês para que fique um trabalho bem feito né para que o barrado não fique torto gente e vou aí passando todo todo o meu alfineto as minhas presilhas no meu barradinho tá e vai ficando bem dessa forma vai ficando bem organizado vai ficando bem feita aí tá é o acabamento aí do meu barradinho no meu pano de prato tá certo gente agora a gente é ouvir aí o meu pano de prato para câmera para que vocês entendam que é que eu estou fazendo eu fiz isso em todas as laterais aí tá tanto do passa-fita quanto aí da minha do meu bordado aí inglês tá dobro como vocês viram aí dobro e coloco por dentro aí no meu barrado e fica aí um acabamento embutido fica bem bacana e aqui está a gente o nosso barradinho já todo alfinetado no nosso pano de prato olha só está todo alfinetado e com as presilhas também agora a gente vamos passar a costura contornando aí todo o nosso barradinho vamos costurar as laterais do nosso barradinho vamos costurar os nossos passa-fitas e a nossa rendinha aí embaixo também vamos para máquina agora fazemos essa costura e já volto aqui com o resultado para vocês E aí e aí Legenda Adriana Zanotto E aqui está, gente, o resultado do nosso barrado pronto Olha só, ficou show, ficou lindo demais esse barrado Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito Ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo Dê o seu like, curta esse vídeo se você gostou também Compartilha, gente, também em suas redes sociais Mostra aí para as pessoas que você sabe que ama costurar Pois o que é bom tem que ser compartilhado, não é mesmo? E também deixe seu comentário Fala para a gente o que você achou aqui desse barrado lindo Natalino de pano de prato Muito obrigada por sua companhia Fica com Deus, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau